Olá pessoal, você está assistindo Anglo News. Meu nome é Dani e estamos aqui hoje em Compton Acres, um dos jardins ornamentais mais importantes da Inglaterra e um dos destinos de excursão mais bonitos do nosso programa 50+. Compton Acres não é um jardim qualquer, é um jardim composto por jardim italiano, jardim japonês, entre outros. Sem dúvida, é um lugar maravilhoso para você visitar aqui em Bournemouth. O curso 50+, é para alunos com mais de 50 anos, do nível intermediário ao avançado. O curso está agendado para dia 14 de agosto a 9 de setembro de 2023, onde os alunos podem estudar de duas a quatro semanas. O curso 50+, utiliza um método de aprendizado para facilitar a conversação, com aulas interessantes e divertidas. Temos excursões para locais históricos e culturais, como Londres, a cidade romana de Bath, Southampton e a Costa Jurássica. Excursões para lugares locais, como Pooke, incluindo um cruzeiro ao redor do porto e da ilha de Bronze Sea. Visita a galeria do Museu de Artes Russell Colts e visita a Christchurch. Os alunos também terão a oportunidade de ter uma noite agradável com os professores para socializar com seus novos amigos e a entrega do certificado no final do curso com direito a um Afternoon Sea. Também podemos oferecer datas alternativas para o curso 50+, para grupos de 10 pessoas ou mais. E não se esqueça, se você tem um amigo que gostaria de participar das atividades e excursões sem as aulas de inglês, podemos atender ao seu pedido. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe nosso vídeo e até a próxima. Tchau!